Olá, eu sou o Sonic Oitez e acabou de sair mais um trailer para os Power Rangers desse ano. E a surpresa foi... é, tá bem melhor que o primeiro. Vamos falar sobre isso. O primeiro trailer foi de fato uma boa surpresa, mas depois com o tempo em que eles iam liberando mais material, a coisa ficou um pouco mais complicada e eu vou dizer porquê. Todas as imagens eram de Zordes, foi do Alpha 5, foi... dos uniformes. E eu tenho que dizer para vocês que em primeiro momento a coisa não parecia nem um pouco positiva. O primeiro trailer foi simples, ele não mostrou tanta coisa, mas criou um pouquinho de hype e também um pouco de desconfiança, óbvio. Agora esse segundo trailer tá super, super... melhor. Por que que esse trailer tá melhor? Primeira coisa que eu tenho que apontar é a Rita Repulsa, meu Deus. Ela tá muito, muito mais realista, dá pra acreditar que ela é uma vilã e ao mesmo tempo dá pra acreditar que ela é melhor que a Rita anterior, que ela é praticamente um personagem cômico. Pelo menos pra mim, eu ri bastante. Essa nova Rita tá muito mais legal, eu gostei pra caramba. Agora vamos para a segunda coisa. O Alpha 5. A imagem dele, a imagem do bonequinho dele parecia ridícula. Vocês têm que admitir que parecia esquisito. Parecia que ele tinha uma nave alienígena na cabeça e uma barriga de chope. E esse, em ação, tá muito melhor. O que também nos leva aos uniformes. Os uniformes, pra mim, sempre foi uma coisa... Estranha. Sem graça. Não tinha nem um pouquinho de... Cara, você olhava e via e... E em ação, todos esses elementos foram muito melhores. O segundo trailer também contou muito mais do que o primeiro, é muito óbvio isso, né? Mas apontou também que existe grande possibilidade de ser um filme bom, apesar de ser... Com certeza vai ser censura livre, certo? Mas parece realista, parece acreditável e parece interessante, mesmo pra jovens adultos. Igual eu, a mim e vocês. Parece interessante, eu realmente gostei muito desse trailer. E eu tô bem hypada pra o que pode acontecer. Porque eu acredito que esse filme... Que nesse caso eu acredito que eles vão fazer uma trilogia. Vai ser muito, muito melhor do que a série. A série era coisa de criança, basicamente. Você tinha que acreditar que eles não sangravam. Que eles só estavam com risco. E a gente não vê isso no trailer e eu acredito que não vai ter isso no filme. Tem uma cena do Ranger vermelho, simplesmente coberto de lama. E eu gostei muito disso. Porque não existe Power Ranger sujo. Não existe Power Ranger, sei lá, afetado pelo tempo, pela sujeira. E isso parece ser muito interessante. É claro que os uniformes ainda parecem... Pra mim ainda tá um pouquinho estranho. Tem uma cena que uma pessoa me mandou no Twitter. Sobre Super Hero Landing. E eu acho que era amarela. A amarela tava de costas. Cara, e pareceu super estranho pra mim. Claro que isso não importa. Nada disso importa. O que importa, na verdade, é que a possibilidade... Há a possibilidade do filme ser uma coisa mais legal. Tanto pra nós que já crescemos, quanto pra crianças de hoje em dia. Ai, eu curti pra caramba. Ai, o uniforme... Falei de tudo isso já. Eu tava muito incrédula quanto a Rita Repulsa, cara. Eu tava muito incrédula. E nesse filme mostra muito mais ela como um personagem de verdade. Que não é só... Ah, ele é má! Não, eu tenho certeza que vão contar um pouquinho da história dela. E por que ela é daquele jeito. E também tem alguns momentos que ela tá lutando com a outra ranger. E você tem uma ideia da quantidade de força que ela tem, de poder que ela tem. E outra coisa. Os hordes... Senhor, tá muito mais legal! Teve um pequeno momento também, que tinha algumas pessoas correndo pela rua. Então, nessa hora eu imagino. Eles vão quebrar algumas casas. Eles vão... Causar muito prejuízo financeiro. E isso é o mundo real, né, gente? Então, eu achei isso bem bacana. Nós temos também alguns pequenos momentos de transformação. E, claro, o momento final, melhor maneira de trazer o personagem de volta. Melhor maneira de apresentá-lo nesse ano. Novamente, com uma roupagem nova. E ao mesmo tempo, sim, toda aquela cabeça. O que me lembra, na verdade, aquele esquema do Superman. Não sei se você lembra. O Homem de Aço. Que tem... Aquela chavinha que o Clark vai e coloca na nave. E ela meio que faz esses negócios quadradinhos, assim. Me lembrou isso também. E isso é bacana. Não é bacana. Não ficou ruim, não. Eu tô tão animada com esse filme que vocês não têm ideia. Claro que eu não coloco todas as minhas... Eu não vou confiar totalmente, né, gente? Não tem como confiar totalmente. Até agora, parece ser uma coisa positiva. E eu tô animada pra caramba. Será? O que mais nós temos pra falar desse trailer? Hum... Hum... Nós tivemos algumas piadas. Nós tivemos momentos sérios. Nós tivemos Rita Repulsa. E nós tivemos o Alpha. Que é uma coisa muito legal, né? Ai, 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 ai. Ah, porra, velho. É bacana pra caramba. Tá super animada. E vocês? O que vocês acharam desse trailer? Gostaram? Tão animados pra ver no cinema? Porque, cara, eu tô demais. E esse foi meu vídeo sobre o segundo trailer de Power Rangers que eu fiquei animada pra caralho. Então, se você tiver gostado, se inscreva no canal. Deixa seu like. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Ah, porra, quebrei o troço aí. Oh, my God.